Oi gente, o vídeo hoje é um vídeo assim bem aleatório, eu tive aqui uma ideia assim repentina na minha cabeça de fazer o vídeo dos frascos mais bonitos da minha coleção, os que eu mais gosto, os que eu acho bonitos ou fofos e aí eu vim aqui mostrar pra vocês e lembrando que a gente está tendo vídeo todo dia aqui no canal nesse mês de novembro então quero ver todo mundo aqui e se você ainda não é inscrito no canal aproveita, se inscreva e deixa o seu like e também me siga lá no Instagram, que é a Anjelica Martins Blog então é isso, vamos começar e eu acho que eu exagerei até um pouquinho nos frascos de perfume eu peguei vários, vou começar com esse daqui que é o La Petite Rob Noir da Guerlain olha, eu peguei essa versão aqui que eu acho a mais linda de todos olha, esse azul é um azul marinho lindo ele é o Intense, esse daqui lindo né gente eu acho, os frascos da Guerlain eu acho que são assim, excepcionais eu acho que eles são lindos, chiquérrimos e lindos outro que eu acho muito bonito também é esse daqui dessa coleção Cristal Royal da Marina de Bourbon aí eu peguei esse rosinha pra mostrar mas tem um dourado e tem o vermelho também o vermelho é lindo olha como que é lindo esse frasco todo trabalhado né gente eu acho assim, que os frascos de perfume são uma coisa à parte né tem uns que são verdadeiras obras de arte joias mesmo tem gente que não gosta quando eu faço uma resenha né e falo do frasco junto com a resenha mas gente, faz parte tem frascos lindíssimos os meus eu acho que eles são mais fofos esse daqui eu acho uma gracinha também que é o Daisy Dream do Marc Jacob não é fofo ele tem outras versões também tem rosa, tem roxinho mas esse eu acho lindo mais um que eu acho super fofo é esse daqui da Woman's Secret esse meu nessa versão verredinha tem o amarelo rosa tem o dourado com purpurina eu acho esse frasco lindo lindo de fofo ó um que eu acho bem bonito também é esse daqui que é o Ana Furtado da Jequiti eu gosto dos frascos da Jequiti eu acho eles bem minimalistas sabe e eu acho esse frasco igualzinho o frasco do perfume da Kim Kardashian eu vou deixar a foto dele aqui pra vocês verem como é parecido o frasco o design eu acho que o da Kim Kardashian tem só um negócio preto aqui eu vou deixar pra vocês verem como é parecido muita gente fala quando eu falei né que esse frasco era parecido falou que ele é parecido com o do Chance eu acho eles bem diferentes gente olha eu acho eles bem diferentes eu vou botar o da Kim Kardashian pra vocês verem como é mais parecido com esse aqui do que o Chance e o Chance também é muito fofo né essa bolinha eu gosto muito de frascos assim minimalistas sabe que não tem muita coisa e eu vou contar uma coisa pra vocês eu gosto de frasco de perfume transparente que deu pra gente ver o líquido do perfume não gosto de nada daqueles frascos assim deixa eu ver se tem algum aqui não tem muito é todo leitoso assim tem uns tem uns que são muito bonitos mas eu meu negócio é frasco transparente gente tem um a Toto aqui esse aqui olha outro que eu acho muito lindo é esse daqui esqueci o nome dele gente é o Lady Amblin da Montblanc esse em particular que tem esse líquido verdinho eu gosto mais não é lindo e ele é pesado ó só a tampa dele já é um peso danado e esse meu é pequenininho de 30ml ó pra vocês verem como eu sou a louca desses frascos assim que não tem muita coisa sabe principalmente esses transparentes mesmo esse Obsessed da Calvin Klein tem o outro CK CK 2 também que eu acho lindo parece uma bolha né bom um que lançou recentemente que eu acho lindo também é esse daqui o Glam da Mahogany e agora eles colocaram nesse frasco aqui também tem o La Flair e o Lepine né que eu acho esse frasco aqui muito mais bonito do que aquele quadradinho outro que lançou agora há pouco tempo também que eu achei lindíssimo é esse daqui o Glamour Diva eu já gosto desse frasco do Glamour né o tradicional agora nesse vermelho gente o que é isso o que é isso mais um que eu acho lindo é esse aqui que é o Gucci Bamboo ele tem essa tampinha que parece um bambuzinho mesmo lindo demais perfumes de celebridade eu também gosto dos frascos geralmente eles vêm com frascos mais atrativos também né esse daqui da Britney eu acho ele lindo esse arco-íris né olha que coisa mais linda ele é tudo transparente esse daqui é o Fantasy Raybon lindo né tem o Fantasy aquele Fantasy branco também que eu acho ele muito bonito também ó o frasquinho do Luna Intenso eu também acho muito lindo ele parece um esmalte eu acho que ele parece um esmalte ele é pequenininho assim ele é todo fofinho esse daqui já é um frasco assim mais fofo sabe diferente que é esse daqui que é o Claude da Ariana Grande ele é muito fofo esse frasco esse perfume e ele sai apaixonada nesse frasco bem adolescente né mas é fofo continuar aqui nos perfumes de celebridade então tem esse daqui da coleção Hit da Beyoncé que o nome dele é não sei o nome dele e agora que é esse azul é um azul mais misturado com um roxo né ele é lindo demais esse frasco acho que a cor dele que é o que mais me chama atenção sabe outro que eu acho muito fofo é esse aqui da Chloé que é o C by Chloé ele é muito lindo esse frasquinho gente ele parece uma gaiolinha né ele é assim aqui eu ia colocar esse daqui também da Jennifer Lopes que é o My Glow eu acho o frasco lindo mas aí eu olhei bem a carinha desse anjo a carinha tá muito bonita não aí eu não vou botar não mas se ele fosse sem o frasco em si é bonito a tampa é que eu acho meio feia e aí por último um que eu acho bem bonito também é esse daqui que é o Royal Marina esse meu até já acabou ó eu acho ele lindo tem uma tampa bonita sabe eu acho que os frascos da Marina de Bourbon são muito bonitos bom então foram esses os frascos mais bonitos da minha coleção que eu acho se vocês quiserem que eu faça dois mais pês eu faço também eu acho que eu já fiz um de frascos diferentes aqui acho que foi até num carnaval do ano retrasado que teve que eu tive essa ideia louca de fazer um vídeo com frascos diferentes sei lá aí eu fiz foi bem no carnaval eu me lembro e se vocês quiserem um dos mais feios eu faço também deixe aqui nos comentários se vocês querem ou não então é isso gente não se esqueça de deixar o meu joinha e se inscrever no canal a gente se vê então no próximo vídeo tchau 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 pequeno